Olá meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Leila e nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer essas unhas de zebrinha com corações. Então aqui a primeira coisa que eu fiz foi passar uma base e duas camadas do esmalte branco cremoso. Aí eu vou usar um esmalte preto de pincel fino para fazer essas listrinhas da zebrinha. E é muito fácil de fazer, é só você começar dos cantos para o meio e primeiro você faz umas bem espaçadas e depois você só preenche os espaços. Aí vai ficar com esse efeito, aí você deixa secar um pouco e a gente vai usar o bolhador e três cores mais ou menos de esmalte colorido, você pode usar as cores que você quiser. E a gente vai fazer corações, que é muito, muito fácil de fazer com o bolhador. Se você não quiser fazer os corações e deixar só a estampa de zebrinha, também pode, que fica muito, muito bonita. Mas eu achei que os corações coloridos dá aí uma cara de verão. E aí o resultado é esse, você espera secar bem depois que você fizer os corações e passa um brilho. E fica muito, muito, muito bonita mesmo essa unha. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dessa unha. Se você gostou, não esquece de dar um joinha e se inscrever no meu canal para ficar perdendo das novidades. E eu te vejo no próximo vídeo. Super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí